E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os jogos mais legais do Roblox Se você ainda não sabe como jogar Roblox e eu fiz o vídeo aqui no canal, vou deixar no final No vídeo eu mostro como jogar pelo computador, notebook e também pelo celular Neste vídeo vou mostrar 10 jogos super legais do Roblox, espero que vocês gostem da seleção E o primeiro da lista é o Brookhaven RP, vou acessar e jogar um pouco com vocês O Brookhaven é um mundo virtual na qual você pode ter a sua casa, ter o seu carro, pode personalizar o seu avatar Fazer amizades ou se divertir da forma que desejar Este aqui é o meu personagem, pode reparar que estamos no Natal e aqui é o centro do Brookhaven Olha só, tem uma pessoa aqui atrás de mim, você pode fazer amizades digitando aqui no chat Temos aqui algumas lojinhas, olha só, uma sorveteria Um salão de cabeleireiro, olha só que legal Hair e Nails O que mais que temos aqui, temos apartamentos, você pode alugar o seu Estamos aqui no mercado, você pode comprar itens, olha só Olá, tudo bem atendente? Olha, salgadinho, pizza, maçã Acho que vou comer uma maçã, hein? Deixa eu ver, vou selecionar E pronto, que delícia, hein? Ó Vermelhinha Temos aqui, live music, música ao vivo Você pode explorar a cidade, é bem grande Temos lá no fundo uma pessoa andando de moto Deixa eu pegar a minha moto aqui também, peraí Olha só, também tenho, hein? Vou pilotar aqui a minha moto Vrum, vrum, vrum E se você desejar, pode também ter casas aqui no Brookhaven Vou mostrar aqui como pegar a sua Olha o Papai Noel ali Olá, Papai Noel, tudo bem? Você pode digitar aqui no chat Olá Papai Noel Nossa Senhora, o que foi isso aqui? Parece que eu vi uma explosão O que é isso, gente? Papai Noel, vamos ver se ele vai me responder aqui Mandei uma mensagem, olá, Papai Noel Vrum, vrum, vrum Ele não me respondeu, não Ah, ele quer andar de moto, vamos lá então Olha só, esta casa Já tem alguém morando nela Pode reparar Do lado aqui tem o nome E o número da casa que é 22 Deixa eu encontrar algum terreno Você pode explorar andando E procurar um terreno vazio Ou se não quiser procurar Pode clicar aqui em cima em Câmaras Domésticas Essa já tem gente Aqui está vazio, olha só É só clicar em vá Cliquei Você vai selecionar Vai escolher a sua casa Aqui no menu à direita Vou clicar aqui em escolher E prontinho Está carregando aqui A minha casa No Brookhaven Bem legal, né pessoal? Se você gosta do Brookhaven Nunca jogou Ou quer aprender Eu já fiz um vídeo super especial Aqui no canal de Brookhaven Vamos agora para o próximo jogo E o segundo jogo da lista É Speed Draw Neste jogo Você vai seguir o tema E fazer um desenho E você vai disputar com várias pessoas Aqui no próprio Roblox Que também farão desenhos bonitos Seguindo o tema Ao finalizar o tempo Vai começar a votação De quem tem o desenho mais bonito Vou desenhar a minha rosquinha então Aqui na paleta Você seleciona a cor Vou aqui no baldinho de tinta Confirmar Pintei de azul Vou fazer uma rosquinha toda colorida Vou selecionar outra cor aqui Selecionei o lápis Vou deixar o lápis um pouco mais grossinho E vamos fazer a rosquinha Vou deixar aqui vazadinho no meio Vamos colocar agora O granulado Pincel Escolher outra cor aqui O amarelo Tem que ir rápido Que está acabando o tempo Olha só Trinta segundos Bem divertido né pessoal Pra quem gosta de desenhar Speed Draw É bem legal E vai acabar o tempo 4, 3, 2, 1 Vai iniciar a votação agora Você vem aqui embaixo Na estrelinha Pode selecionar De 0 a 5 estrelas Cada desenho Por exemplo Este aqui Vou dar 2 estrelas Este aqui não gostei muito hein Não caprichou Vou dar 1 estrelinha E é só aguardar a votação Para ver quem ganha Muito divertido né pessoal Vamos para o próximo jogo E o terceiro escolhido É BeFancy Be a Be Neste game Você simula A vida de uma abelha É isso mesmo Vou acessar Começou o jogo Eu sou esta abelinha bonita E funciona assim Você coleta o pólen Nas flores É só subir em cima dela Esta abelha que está passando aqui É minha amiguinha Todas as outras abelhas São jogadores no Roblox Depois que você juntou o pólen Você vem aqui E coleta o mel Olha só Coletei o mel E ao juntar mel Você vem aqui E consegue liberar Abelhas novas Que vão te ajudar A coletar o pólen Olha só Liberei mais uma abelha Agora eu tenho Duas abelhas amigas Olha lá Ela indo Coletar o mel E o objetivo deste jogo É você ir coletando o mel Até chegar lá no fundo Naquele ovo enorme Ao chegar naquele ovo enorme Você passa de fase Então você vem Encosta na cerquinha Coleta o mel E vai liberando Muito divertido né pessoal Vamos então agora Para o próximo jogo Da lista O próximo é Adopt Me Vou clicar e abrir O Adopt Me É muito parecido Com Brookhaven Porém aqui É uma cidade fantasia E você pode escolher Se quer ser um bebê Ou um parente Se você for um bebê Será adotado Ou se for um parente Você adota um bebê Vou escolher parente Assim como no Brookhaven Você também tem uma casa Já estou nela Vou lá para fora Vou pressionar o E Do meu teclado Olha que bonito Estamos no inverno Estamos também no natal Você pode explorar a cidade Aqui é a área de casas Temos a área de diversão A praça Vamos aqui Olha que lugar maravilhoso É ou não é bonito Então diferente do Brookhaven Aqui é um pouco mais fantasia Quando não está inverno Aqui tem um lago enorme Porém como está frio Ele congelou E você pode patinar no gelo Olha só Você vai patinando E vai pegando os biscoitinhos Tem vários lugares bem legais Que você pode explorar Aqui no Adopt Me Vamos para a próxima sugestão do canal Dicas online grátis E o próximo da lista É Trabalhe em uma pizzaria Vou acessar Eu escolhi ser o caixa Colocaram até um chapéuzinho de atendimento Então os clientes vêm E você vai entregando o pedido Temos outras opções aqui no jogo Ao clicar na setinha ao lado Pode ser também Cozinheiro Empacotador Entregador Fornecedor de mercadorias Pode morar na casa E receber a pizza Pode ser o caixa É só escolher a sua profissão Eu quero ser o entregador Escolheu Vai clicar em escolher Então agora você vai pegar a pizza Já peguei a minha Vai seguir a setinha Eu estava indo entregar a pé gente Não, não, não Pera aí Vou pegar um carro Quase fiz tudo errado Vamos lá Agora é só pilotar o carro Seguindo a setinha Estamos chegando A pizza está quentinha Parece que é aqui É aqui Aperta a barra de espaço Para pular Vamos entregar Com licença Vejo você novamente Em breve Prontinho Já entregamos A primeira pizza Ganhei meu dinheirinho Olha lá em cima E vamos para a próxima É só pegar o carro E voltar para a pizzaria Bem legal né pessoal Vamos para o próximo jogo Do Roblox E o escolhido É Speed Run 4 Vou acessar Neste jogo Você vai correr Bem rápido E quem chegar primeiro No final das fases Ganha Passou daquela linha amarela Começa a partida Olha só E a barra de espaço Você pula Então você vai bem rápido E pode convidar Os seus amigos Para jogar com você Bem divertido né pessoal Esta fase é a mais fácil É a primeira Quanto mais você segue Mais difícil fica Passei agora Para a segunda Speed Run 4 Vamos para o próximo game E o escolhido É Construa Para sobreviver Vou acessar Neste jogo Você constrói Uma casa E tem que sobreviver Aos desastres E inimigos Repare Que o chão Está subindo A lava Como eu estou Na minha casa E ela está Bem alta Provavelmente A lava Não vai me pegar Prontinho A lava Já foi embora E daqui 59 segundos Terá Um outro Personagem Que vai Atrás de você Então é necessário Que você Construa uma casa Bem forte Bem alta Para que os inimigos Não te encontrem Esta É a minha casa Olha só Eu fiz uma escada Temos outros Jogadores Aqui no Roblox Com outras casas Por exemplo Esta moça Aqui Ela está subindo Aqui na minha casa Fica à vontade Moça Olha só Aqui tem um terreno vazio Então daqui a pouquinho Chegarão os inimigos Olha só 12 segundos 11 10 E você tem que subir Na casa Para sobreviver Eles saem aqui Dessas caverninhas Vou mostrar Para vocês Olha só Aquele amigo Está na casa dele Pronto para receber Olha só Está saindo aqui Eita Parece que eles bugaram Bugaram nada Estou vindo atrás de mim Socorro Socorro Não Não Ui Me pegou Então é necessário Você subir Aí na sua casinha E ficar bem longe Deles Tem uma menina Aqui na minha casa Eu fiz uma piscina Bem no topo Bem confortável Então olha só Cadê os inimigos Eles estão atrás De outra pessoa Agora Ah Eles estão atrás De mim Olha lá Estão lá embaixo Só que eles não Conseguem subir Bem divertido Né pessoal Vamos para o próximo O próximo Da lista DM Park Taikon Neste jogo Você é o dono De um parque De diversões É isso mesmo Então você vai Construir O seu próprio Parque de diversões Estas pessoas São os visitantes E aqui embaixo É o construtor De parques Por exemplo Rides São os brinquedos Temos também As lanchonetes Cenário Caminhos Terrenos Quanto mais pessoas Entram Mais dinheiro Você ganha Vou colocar aqui Um soft drink Para venda De bebidas Então as pessoas Vão comprar E você vai ganhar Dinheiro Vou clicar Em paths Que são caminhos Vou construir Um caminho Aqui E aqui Vou colocar Um outro brinquedo É só clicar Aqui embaixo Em rides Vou colocar Aqui uma roda Gigante Está falando Que eu não tenho Dinheiro suficiente Agora que eu vi Ela vale 16 mil Eu não tenho Tudo isso Vou selecionar Então um brinquedinho Mais barato Como por exemplo Este aqui Apareceu aqui As mensagens Ride Has no Entrance Ou seja Não tem Entrada Ride Has no Exit Não tem Saída Então é necessário Construir a entrada E a saída Então aqui A entrada E aqui vai ser A saída Vou fechar Vou clicar aqui Em caminho Vou fazer um caminho Aqui para a galera Sair E também Um caminho Para a galera Entrar Vou colocar Aqui um cenário Para o lugar Ficar bem bonito Como por exemplo Uma árvore E você vai Personalizando O seu parque Do jeito Que desejar Muito divertido Mesmo Quanto maior O parque Mais legal Fica E mais dinheiro Você ganha Vamos para o próximo Game E o próximo Da lista É Tower Of Misery Vou acessar Neste jogo Você vai demonstrar As suas habilidades No Roblox Vamos subir Já caí Olha só Ui Quase caí já Olha só Você tem que Atravessar Sem encostar Nestes pininhos Ai que difícil Vamos lá Agora Ai 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 Ui Nossa Consegui Meu Que difícil Vamos continuar Subindo aqui Quase morri Gente Vamos lá Quem chegar No final Primeiro Ganha Nossa Como que eu Ah é aqui Bem difícil Bem difícil E agora Para onde eu vou Para onde eu vou Gente Acho que vou esperar Alguém passar Aqui Para entender O que tem que fazer Olha lá A menina A menina Vai pular Para onde você vai Moça Ela caiu Ué Tem que cair Aqui Nossa Que difícil Ai Agora Agora você Não pode Encostar Nos quadradinhos Em verde Olha só A direita Você vai Encontrar Um percurso Eu devo Estar bem Lá embaixo Então se você Acha que tem Habilidade É só vir Aqui E testar A sua É bem Divertido E bem Difícil Nossa Agora não Pode encostar Aqui no Meio E agora Gente Ai Encostei No lugar Errado E morri Bem Divertido Né Pessoal E esta foi A lista Do canal Dicas Online Grátis De jogos Mais legais No Roblox Lembrando Que temos Vários vídeos De Roblox Aqui no canal Se você Não quer Perder nenhum Já se inscreve Deixa aquele Like E comenta Aqui embaixo Se gostou Se quer Que eu faça Algum vídeo Para você De Roblox Eu respondo A todos Se curtiu Então deixa O seu like E inscreva-se No canal Muito obrigado E até mais Tchau Tchau Tchau